Já se passaram cinco meses que a PEC das domésticas foi colocada em prática, principalmente em relação à necessidade do patrão começar a pagar as horas extras e respeitar a jornada de trabalho. As empregadas domésticas passaram a ter um critério de jornada de trabalho, que seria de oito horas diárias e 44 semanais. E o que passar dessa jornada, o empregador estará sujeito a pagar como hora extraordinária, a crescente de 50% do valor do salário-hora e poderá o empregador, com forma de diminuir os gastos mensais para o pagamento de hora extra, fazer um acordo com o seu empregado doméstico para que haja uma compensação em folgas. A empregada trabalha durante a semana e na semana subsequente a essa jornada semanal ela venha a ter um ou dois dias, isso constando previamente um acordo de compensação de jornada. O importante é que às vezes se consegue desonderar o bolso do patrão e quando há necessidade de um empregado, um empregador, ter uma pessoa constantemente em sua casa, que haja pelo menos uma contratação de aliarista ou de outro folgista para que venha a ter aí sempre uma pessoa disponível no seu lar. Mas, nesses cinco meses de criação da PEC da Domestras, ainda a sociedade aguarda a resposta por direitos significativos das empregadas que dependem de uma burocracia e de um procedimento legislativo. Então, os políticos, eles darão a efetividade desses direitos quando houver essa regulamentação de direitos importantes. Eu queria citar um adicional noturno que, principalmente para os empregados domésticos que trabalham à noite, a exemplo de motoristas, babais e outros direitos como o salário de família, o auxílio creche, a própria questão da FITES com a luta dos 40%, que é um direito controvertido. Alguns entendem que o FITES deve ser pago desde abril e, na verdade, existem alguns juristas que entendem que esse direito ainda depende de regulamentação própria, uma vez que a Lei 8036 de nosso desenvolvimento do FITES não estaria, vamos dizer assim, contemplando a categoria dos empregados domésticos. Então, esses assuntos são de extrema relevância porque mexe com toda a sociedade. A família brasileira, tradicionalmente, foi construída com a necessidade de ter um empregado doméstico em seu seio e isso aí, qualquer mudança que venha a trazer benefício financeiro de ambas as partes, isso aí tem um lado que é interessado porque vai ter uma crescimo salarial, do outro lado, a classe patronal que pode ser onerada com esses gastos. Então, é importante haver essa discussão e que haja também um tratamento isolado em relação a categorias empregadas domésticas que parece razoável que apenas essa categoria especificamente tenha um tratamento diferente dos demais trabalhadores.